DJ Ives pode ser solto após vazamento de áudio, onde a Pamela Holanda faz algumas ameaças ao DJ Ives. E depois de vazar esses áudios, a Pamela acabou gravando alguns vídeos reagindo a este áudio. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês, roda a vinheta. Aô, trem bonito! Muito bom, eu sou o Miller Peito, você tá aqui no canal TV, né? O sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, vai deixar o dedo no like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. Ajuda o like aí, é muito importante pra gente, pro nosso conteúdo chegar em pessoas que não conhecem o nosso trabalho. É a gente que tá na labuta diária aqui pra trazer informações novas e primeira mão pra vocês aqui. Então ajuda o nosso trabalho aí, deixa o dedo no like e já comenta bastante o que você achou sobre o vazamento destes áudios e o vídeo que a Pamela fez depois de vazar esses áudios. Eu vou mostrar isso tudo pra vocês. Se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Bom, o Turma de J. Ives continua preso, né? Após os vídeos que saiu dele espancando a sua mulher. Porém, agora podemos ter uma reviravolta no caso. Será que isso pode acontecer? Comenta aí se ele tem que ser solto ou não. Então, na minha humilde opinião, mesmo depois desses áudios, os áudios não valida nada, né? As agressões que ele fez em relação à Pamela. E nem o J. Ives, nem a Pamela estão totalmente certos na história. Confere os áudios que acabou vazando. Quem vazou esses áudios provavelmente foi a parte da defesa do J. Ives. Confere os áudios aí e depois eu vou colocar o vídeo da Pamela Holanda. Eu subi aqui, senão eu me mato. Então me deixa sair de casa. Me mato. Me deixa sair de casa. Você vai me deixar sair de casa. Você vai me deixar... Isso é que você fique raparito. Isso aí. Vai vendo o caralho. Eu tô só a caminhão. Se for sair. Eu me mato, me mato no Pamela. E eu tô falando sério. Sério. Se você fizer isso... Se quem não tem mais roupa de sapinha, é só eu. Se você fizer isso... Eu não vou poder fazer nada. Porque você vai se matar e matar a sua filha sem ela. Não tem culpa de nada. Não tem culpa de nada? Sabe o dia que tá te falando? Não tem culpa de nada? É o inocente que tá doido. Pode sair daqui, ó caralho. Tem muito que sair. Eu não tenho dinheiro. Cansei de uma história de fama, de sucesso. Cansei. Ah, tu é isso, porra. Tu se resume a isso. Tu se resume a isso. Amém, mas tu se resume a isso E tu tentou me resumar o que, Pâmela? Não sei, é o que você bem entendeu Só estou dizendo que é verdade Se ela se jogasse da letra com a filha Tu ia se resumir a uma mãe louca que se matou com a filha Amém Amém? Amém, melhor Amém Melhor do que estar contigo Meu Deus, velho Melhor do que estar contigo A gente vai ler várias vezes, Pâmela Vai, leva a Mel Não vou deixar faltar nada Quer ficar nesse apartamento? Irmão, eu fiz tudo que eu podia ter feito E você não quis nada Meu Deus, velho Meu Deus, por favor Eu ia aguentar até quando? Meu Deus, por favor Tu pensou que ia aguentar até quando essa chantagem de se matar? Não é chantagem não É chantagem 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 Porque tu não vai embora Porque tu nunca foi embora quando eu te mandei embora Quatro, quatro, dez, todas E por que você não foi? Por que você não foi? Já vem que você sabe que por 15 dias eu te mandei embora e você não quis ir Eu quis ir Tu mandou e eu te mandei? Você não quis ir Eu não quis ir Agora confere aí o que a Pamela comentou sobre estes áudios serem vazados Confere aí, rapaz Oi Eu decidi gravar isto aqui Primeiro eu pedi muita tranquilidade para Deus Para eu conseguir vir falar aqui com todo mundo Sobre tudo que aconteceu Sobre tudo que tem acontecido E também sobre o que eu acho que possa vir a acontecer Porque Eu sempre soube que Algumas coisas que estavam sendo vinculadas iam ser usadas contra mim Porque eu sabia, era do meu conhecimento E era também uma das razões pelas quais eu tinha medo de me separar do Ives Na terça-feira Recebi uma ligação de um dos advogados dele Inclusive é um dos advogados que tem mais proximidade com ele É amigo dele, pessoal E ele me ligou para ler para mim uma suposta carta que o Ives tinha escrito para mim Pediu, aliás, para o advogado escrever E nessa carta ele Tenta apelar para o emocional Para o meu emocional Fala o quanto tem que ser difícil Também Falou um pouco da Mel Mas muito pouco E no final ele me pede perdão E na hora em que me ligaram para dizer Que o advogado me ligou para me contar dessa suposta carta Eu estava dando a janta da Mel E fui ouvindo O que o advogado estava lendo Estava me dizendo E em nenhum momento eu demonstrei Porque eu sabia que eles iam fazer isso Porque é mais uma das estratégias A defesa dele E o tempo inteiro Um advogado me perguntando O que eu tinha a falar sobre O que eu achava daquilo Qual era o meu parecer sobre aquilo A única coisa que eu disse Foi que De verdade Não queria que tivesse chegado a esse extremo A minha vida A vida dele A vida da Mel também Que é a envolvida Que a gente tem que ter Todo mundo Uma responsabilidade maior Mas eu não vejo Realmente Ninguém se preocupando de fato com ela Principalmente ele Como pai dela E eu disse que Estava todo mundo orando E rezando por ele Porque Ninguém queria que isso tivesse acontecido Quando eu digo ninguém Eu me incluo 100% nisso Então Como eu não me sensibilizei Porque eu já sabia Que eles iam fazer isso Quando foi ontem Foram Supostamente vazados Áudios De brigas Minhas e do Ives Sempre soube Eu sempre tive conhecimento Desses áudios Até porque Ele Sempre gravava Todas as nossas brigas Ele Filmava Ele Enfim Ele produzia Ele mesmo produzia defesa Para ele Porque ele sabia Que Ele estava errado E ele sabia Que Ele também ia ser Desacreditado Descredibilizado Em vista do que ele fazia comigo Porque contra Fatos Não há argumentos Contra imagens Também não Tão tal que Ele apagou As imagens Das câmeras Da casa Da última casa Em que a gente morou Mas aí a gente Conseguiu recuperar Os advogados Conseguiram recuperar As imagens E Tem as imagens Dele me ameaçando Com a faca Tem uma imagem Também Tem gravações Tem algumas gravações Eles querem me descredibilizar Querem apelar Para isso Querem apelar Para Opinião Pública Querem me pintar De louca De Desequilibrada Sempre soube Então Eu consigo Vim aqui Com Tranquilidade Porque Não é que eu esteja Preparada Mas Eu tinha noção Do que poderia ser usado Contra mim Para me difamar Para me injuriar Para dizer que eu sou Uma péssima mãe Porque vai ser usado Tudo O que puder ser usado Para O pedido de liberdade Dele ser Aceito Eu tive depressão Pós-parto Diagnosticada Fiz terapia Desde o final Da minha gestação Eu fiz terapia Tomei medicamento Tomei o que poderia ser Tomado por mim Naquele momento Porque eu estava grávida Então eu não podia tomar Qualquer remédio E logo depois do parto Também Eu tomei Medicamento E Quando então Eu tive o desmame Fiz o desmame Da mel Eu também Tomei medicamento Porque eu fui Diagnosticada mesmo Com depressão Pós-parto Tanto por Fatores hormonais Como também Pela vida Que eu tinha Que eu levava Que eu estava tendo Com o pai da minha filha De Um ambiente hostil É Que eu era agredida O tempo inteiro Eu tenho que lutar Uma guerra Desleal Ninguém Ninguém está pensando Nem na minha saúde mental Nem como eu estou Nem como eu me sinto E muito menos Como a minha filha Está em tudo Tudo isso Eu fiquei sem casa Eu não tenho onde Orar Eu estou na casa De uns familiares meus Até eu conseguir Me restabelecer E tudo mais Tenho Minha filha está sendo Muito bem cuidada Com a ajuda Da minha irmã De uma tia minha Das minhas primas Dos meus primos Estar recebendo Estar recebendo Todo o amor Do mundo E Eu só queria Que isso não tivesse Acontecendo Com a minha vida Que espécie de ser humano Seria eu Se eu ficasse Feliz Se de certa forma Eu me sentisse Vingada Por tudo que ele já fez Com o meu E com a Mel Também Desde o dia Que ele saiu De casa Que a gente se separou No dia 2 Ele passou Uma semana Dez dias Fora Ele nunca Me ligou Nunca perguntou Como a filha dele Estava Nunca demonstrou Nenhuma preocupação Ele só mandou Um valor Em dinheiro Pelo motorista dele Depois que a medida Protetiva Tinha sido deferida E que nela Eu já pedia Os provisórios Que são Os alimentos E Pagou consulta Na pediatra Pagou Vacina Tudo orientado Pelos advogados dele Mas em nenhum momento Ele se prontificou E disse assim Como é que tá a Mel Em nenhum momento Em nenhum momento Eu fiquei Dez dias Dentro da casa Em que eu não podia Receber ninguém Em que eu não podia Sair pra fazer Supermercado Em que eu não podia Receber água Porque a mão dele Na portaria Ninguém podia ser Autorizada a entrar E isso Não era a primeira vez Que ele fazia isso Eu tô cansada Eu tô Exausta Eu Nunca na minha vida Imaginei que um dia Eu ia estar aqui Sentada Gravando isso Falando isso Dele Que eu ia estar Vendo minha vida Disposta Da pior maneira Que eu ia estar lendo Tudo que eu ia li Sobre mim Sobre mim De outras mulheres Também De homens De todo mundo É Eu tenho ainda Eu tenho muita coisa Pra ser dita Muita Muita Mas não cabe aqui Não cabe aqui Porque Esse não é o O que eu quero fazer Eu tenho Muito mais Fotos Imagens Vídeos Eu tenho Muita coisa Eles sabem Que eu tenho Os advogados deles Sabem que eu tenho Mas essa não é a maneira Que eu quero Resolver Eu tive que ter Muita coragem Pra denunciar ele Pra tirar minha filha Daquilo ali Que a gente vivia E Eu tô tendo Uma força assim Sobre-humana Eu nem sei De onde é Eu tô tirando força Pra poder lidar Com tanta coisa Pra Eu só queria Que as coisas Fossem mais Claras Que As pessoas Assumissem Seus erros Ele assumisse Que ele errou Que ele estivesse disposto De verdade A Se redimir A Responder Porque o que ele fez É um crime Ele Quando eu decidi Quando eu decidi Denunciar ele Eu sou questionada O tempo inteiro Por que que eu demorei Tanto Por que que eu demorei Tanto Por que que eu demorei Eu tentei Eu tentei Eu fiz tudo Que eu podia Eu dei Mais do que 100% De mim Eu perdoei Eu aceitei Eu me calei Eu fui omissa Submissa Eu fiz tudo Que eu podia Porque a minha intenção A intenção Que eu tinha Era de criar Abel junto dele Que ele visse Que ele criasse Ela junto comigo Eu não queria Que acontecesse Abel A mesma coisa Que aconteceu Com ele De não ter um pai De Eu sei A importância De um pai Dentro de casa Eu sei O que é o amor De um pai Eu sei Tudo isso E a gente sempre Quer o melhor Para os nossos filhos Mas eu vi Que nada adiantava Nada adiantava E para a minha gota d'água De denunciar ele Ter coragem De denunciar Era porque eu vi Enxerguei Que nada adiantava E também Eu vi que ele me batia Porque ele queria Porque ele queria E Isso me doia ainda mais Porque ele batia E não Admitia Entrava em negação Sempre Duitando que tinha alguém Que as pessoas Aliás Queriam o pior dele Queriam dar rasteira dele Não é à toa Que todas as brigas Ele gravava o áudio Para usar contra mim Eu sempre soube Desses áudios Eu sempre soube Tudo daquele B.O. Que ele postou Eu sempre soube De tudo Sempre soube E ele sabia Que aquilo ali Ele ia me pôr medo Que ele ia fazer Com que eu não Denunciasse ele Mas É isso A gente já muito Não tem mais Que falar Nada sobre Mas eu entendo Que ainda não Acabou Essa história E Eu de verdade Eu perdoo Todo mundo Que tá falando Os piores Absurdos Comigo Os piores Porque No final das contas Não é Opinião pública Não é O seu comentário Ofensivo Não é O seu comentário Achando que eu não vou ler Que eu não vou ver Que vai mudar Alguma coisa No final das contas E sempre foi assim Desde que eu engravidei No final das contas É eu e minha filha Eu e minha filha Eu fiz uma promessa Pra ela Que eu nunca ia Abandonar ela Nunca Nunca Independente Do que Vão tentar Fazer com a gente Jamais Eu vou abandonar Porque ela já Foi abandonada Pelo pai E aí turma Quero saber a opinião De vocês O que vocês Acharam Sobre os áudios Vazados E o que a Pamela Acabou reagindo Em relação Aos áudios Vazados Segundo a Pamela Ela fala ali Que esses áudios É meio que uma estratégia Da defesa Do DJ Ives Pra tentar Desestabilizar Ela Tentar movimentar Tentar ter Alguma reviravolta No caso Na minha opinião Já falei aqui Pra vocês Não é por conta Desses áudios Que o DJ Ives Tinha que agredir A Pamela Pô cara Se você tá com esses áudios Chama a polícia Liga pra polícia Liga pro consulho tutelar Lá Pra tirar a guarda Da criança Da Pâmela Pô Não precisa Não precisa Agredir Não precisa Agredir Minha opinião Continua Esta Turma Porque assim Pode aparecer O que for Nada justifica Uma agressão Tem outros Meios De você Resolver Uma situação Como esta Vocês não concordam Comigo? Então comenta aí Abaixo Deixa o dedo no like Se inscreve no canal E os dois Tá tudo de Ives Tenta a Pamela A Holanda Não tá 100% Certo no caso Não Nem o Ives Que bateu nela Nem a Pamela Que lógico Que apanhou Foi espancada Mas também Fez essas ameaças Psicológicas Também com o DJ Ives É um dos dois Estão certos Mas eu quero saber A opinião de vocês Comenta aí abaixo Tchau Obrigado Apertar no botãozinho vermelho Tchau Comiçadinho Música